Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos voltado ao desenvolvimento de sistemas adaptados para brinquedos e para videogames. Esse projeto foi parcialmente financiado pelo Sistema Fiep como apoio ao programa de voluntário. Eu e a equipe somos colaboradores do Sistema Fiep e bolsistas e nos unimos para fazer esse desenvolvimento e entregar para a sociedade uma possibilidade de adaptação de comandos. Então me acompanhe nesse passo a passo e qualquer dúvida que ficar, a sessão de comentários está aqui embaixo e estarei à disposição para responder. E em específico nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a montagem desse tipo de botão. Esse site, makersmakingchange.com, é um site muito bom para recursos, para baixar arquivos de impressão 3D. O que a gente vai fazer aqui é baixar um botão. Então a gente vem aqui em Assistive Devices, aqui tem um universo de dispositivos que podem ser consultados. Estamos aqui na área de Game. E tem um conjunto, então tem aqui para conectar os botões da Logitech, outros tipos de acionadores, adaptações para joysticks padrão. E tem esse conjunto com diversos tipos de botão e switches. O que a gente vai procurar aqui, para baixar, é o Interact Switch e o Round Flexure Switch. Então esse é um botão bem parecido com o modelo da Logitech. Então ele tem um acionamento fácil de qualquer lado. Ele tem diversos caps que podem ser utilizados, conforme necessidade. Com texturas diferentes. E lógico, na impressão 3D pode ser impresso em qualquer cor. Aqui no GitHub do projeto, nós temos as instruções de montagem e nós temos os arquivos STF, para fazer o download. As instruções estão em inglês, mas a minha intenção é mostrar nesse vídeo como fazer a montagem dele. Então a gente vai adicionar uma base, para a impressão. A capa que eu vou fazer é a Plane, que não tem nenhum desenho, nem nada em especial. O Holder e essa peça aqui, cap insert, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imprimir 3 tamanhos aqui, para mostrar a diferença. Essa é a peça que faz o acionamento no switchzinho. Então, para alguns casos, ela é maior nesse ressalto dela. Então aqui é 0,1 mm de ressalto. Essa aqui, ó. Ó, note que é bem baixinho aqui, ressalto. Essa já é 1,5 mm, é 1 mm. E por fim, essa daqui é 1 mm. Vou fazer um slice e mandar entre mim. Então agora a gente vai montar esse modelo aqui de botão. É um botão que é possível fazer acionamento de todos os lados. Baixa força. Um botão grande. Pequeno curso de acionamento, embora ele seja bem flexível. Ele tem essas opções de abinhas aqui, para fazer a fixação. Também é possível colar fita de véu para trás. Então a gente vai precisar de 3 parafusos, para fazer a fixação na parte de baixo. Aqui os 3 parafusos. A gente vai precisar de um micro switch desse modelo, que eu vou deixar o modelo certinho na descrição do vídeo. Aqui eu tenho 3. Um que veio sem a haste, outro que veio com a haste, outro com a haste com o rolete. Para utilizar nessa montagem, se você tem a haste, você precisa remover ela. E para remover, só puxar assim, ela sai. E aí você está utilizando a haste, né? E aqui o botãozinho. A mesma coisa para a hastezinha que tem o rolete. Só puxar ela, ela quebra ou ela solta, e aí está pronto para usar. Vamos ver como que é o contato desses switches. Então vale sempre a pena testar, para você saber se você quer o sinal que é normalmente aberto, ou o sinal que é normalmente fechado. Então, eu coloquei aqui entre as extremidades, esse sinal aqui está fechado. Se eu aperto, ele abre. Então não é esse sinal que eu quero. Vou colocar, o botão está aqui, né? O switch está aqui nessa posição. Vou colocar na extremidade e no meio. Não tenho nada. Quando eu aperto, eu tenho continuidade. Então o contato que eu quero usar aqui, está entre esses dois terminais aqui. Então, nesses dois terminais, que eu vou soldar o meu fiozinho. Estou utilizando um fio, um cabinho de áudio e vídeo. E esse cabinho, ele tem um condutor e a malha. Então, em um dos terminais eu vou soldar a malha, e no outro terminal eu vou soldar o condutor. Vamos lá para a solta. Como eu já vou fazer a solda, inclusive, do jackzinho P2 mono, onde a malha vai nesse terminal e o condutor vai nesse, eu já vou passar o fio, e eu recomendo fazer isso também, caso você vá fazer tudo de uma vez, né? Para que depois seja fácil. O bom desses cabinhos de áudio e vídeo é que eles são bem finos e eles já passam aqui por essa peça do projeto de uma forma bem tranquila. Deixar com um pouquinho de folga só para poder soldar. Então a solta vai ser feita nesses dois terminais aqui. Vou utilizar o condutor no do meio. E a malha eu vou deixar na extremidade aqui. E aí sempre verificar se não está dando curto entre o cobre do condutor e da malha aqui. Cortar os excessos. E aí, se quiser, já dá para fixar o switch aqui. Qual é o cuidado aqui para fixar o switch? É importante que o elemento do acionamento fique centralizado na peça. Por exemplo, se virar para cá, ele vai estar muito mais para a direita do que do centro da peça. Então o elemento de acionamento ele fica posicionado, vendo dessa forma aqui a peça, para a esquerda. É legal que esse projeto já tem aqui as abinhas para segurar os cabinhos e também embaixo a separação dos condutores. E aí essa peça é pressionada até o final. Para dar um bom acabamentozinho aqui, é legal colocar um pinguinho de cola quente para fixar o cabo aqui também. ou derreter com o próprio ferro de solda. Visto que aqui é plástico e PVC, né? Um vai colar no outro se você fizer derretimento com o estanhador. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.